Pessoal, hoje eu vou estar ensinando vocês a fazer um auto-teste da lavadora BWG11, da Brastemp A, que é a placa TOUCH, certo? Desligando a tomada, nos 10 segundos, vamos estar ligando novamente na tomada. Ligou, ela vai apitar. Apitou, você vai apertar enxargo e avança etapa juntos. Acendeu as luzes, ela vai ficar piscando aqui no nível alto. Você vai apertar enxargo uma vez, continua piscando alto. Mais uma vez, vai piscar o baixo e o alto. Você vai girando até todas as luzes forem acesas. Desligação, baixo, normal. Voltou para cá só do alto piscando. Então, a gente vai apertar um toque. No enxargo, acionou a primeira válvula de entrada. Mais um toque, ela vai desligar. Mais um toque, vai acionar a válvula do amaciante. Mais um toque, ela vai desligar. Outro toque, vai acionar a válvula de economia de energia, ciclo de lavagem. Está acionado. Está caindo água lá dentro. O próximo toque, vai desligar. O próximo, vai ligar a agitação. Está agitando. O próximo, vai desligar. No válvula de enxargo, vai entrar a centrifugação. Correto? Finalizando o ciclo aqui, é só desligar a máquina. Espera algum segundinho. Liga novamente. Todos os componentes foram testados na máquina. Você vai identificar qual é o defeito. E detalhe, essa máquina tem um toque muito sensível à água. Qualquer tipo de água que pegar nela, ela vai parar de funcionar o botão. Não tentem consertar essa máquina para o cliente. Se a placa toque der defeito, é somente outra placa. Não tente secá-la ou tentar colocar ela dentro de um pacote de arroz para ficar bem seca. Não adianta. Reculta a placa. Essas placas não são baratas. Mede de R$280,00 uma plaquinha dessa. É só trocar que fica zero. E sempre auxiliando o seu cliente a nunca deixar ela molhar ou ficar na chuva. Certinho? Fica a dica aí da tua tomada.